Cara, esse vídeo vai ficar da hora Olha ele aí, galera, ó Valeu, Reginaldo! E foi-se! Rapaz, que show! Pena que a gente tá contra o sol aqui, mas Ó, cozinhona dele aí Rapaz, deu tempo de gravar Olha a relíquia aí, galera Da Transpiauí Saindo aí Já para o Piauizão aí Pessoal aí que é fã da Transpiauí aí Um forte abraço, hein? É o Quintos E dois Olha o útil aí, galera É o Quintos É o Quintos Esperantina Brasília aí, galera Catedral aí, galera Ó Motorista dando joinha É o Quintos Esse é o Rio Grande do Norte, né? São Paulo, Rio Grande do Norte Não, Rio Grande do Norte, São Paulo Ixi, tem três aí, Rio Grande do Norte, né? Tem outro lá É o Moura, é o Moura Não, é o Real Moura Onde é que eles estão desembarcando aí? O que foi aquilo, minha gente? os carros estão desembarcando lá não, cara, esse carro aí entra na rodoviária, só que eles não querem entrar na rodoviária não, tá alguma coisa errada com eles então olha o catedral eu nem vou falar a respeito disso porque senão dá polêmica eu nem vou falar a respeito daquilo daquilo que eu acabei de gravar porque senão dá polêmica, dá nada cara, essa foto saiu massa Rio Grande do Norte tá legal e o outro Real Sul e olha eles aqui galera ae, viradão oi, tô indo comboio aí galera olha o outro aqui ó Rápido Federal Rápido Federal ô se não fosse galho de ave a foto que ia sair da hora eu acho que esse é ex-cometa, se não for ex-cometa é ex- Guanabara quem desenvolveu as cores dessa pintura aí foi um motorista aquela viragem é por isso que eu preciso de um tripé porque quando dá o zoom digital a câmera fica desestabilizada agora Brasília a Niquelândia se eu não me engano e saindo aí galera Real Sul precisa de uma câmera ou uma câmera não um tripé com três mil seguidores eu não já ganho puxa esse aí é planaltinho olha ele aí ó esse vai lá vai passar por Campo Maior ah não, esse daí tá vindo tudo tá aí, sei lá vai moço aí ó vai, vai, vai pra lá olha galera carrozinho diferenciado fazendo o serviço aí para Transbrasil é, esse tá vindo para Brasília DF só tem um itinerado para Brasília DF Transbrasil aí é Almora, serviço da Transbrasil essa empresa é daqui de Brasília viu galera aí ela conseguiu colocar os carros aí a serviço da Transbrasil e ela tem muito G6 também carros diferenciados, empresas diferentes aqui agora em Brasília cara, eu queria ter uma câmera mais potente para mim focar lá nessas viradinhas deles e a, isso aí top olha lá a outra, tá saindo né olha o busca lá ah não, esse rápido federal ele tá na frente oh meu Deus e aí saindo um rápido federal se ele andar ligeiro corre, corre isso aí isso é o importante Goiânia ó ou não fala xingamento aí não nem atrapalhou e saindo buscazão lá e aí ainda eu buscar galera ó caraca, o joguinho de seta deles é massa vai mano, corre pro outro lado dá pra tu tirar ó o buscazão aí galera Brasília Brasília a São Paulo Alô Rafael saindo agora galera satélite norte partiu viagem chegando aí galera pra fazer Unaí Unaí a Brasília a Unaí, quer dizer Santos e Isabel lembrando pra vocês que eu já apresentei esse carro aí tá um 20 e 30 e assim galera nós vamos registrando mais uma movimentação aí ó da rodoviagem de Brasília da rodoviagem de Brasília falei lá é ao sul eu não vi qual era a cidade que ele tava saindo aí galera vocês que estavam perguntando sobre a água na olha ela aí ó de Goiânia para Natal aí ó eu tive que regravar esse vídeo galera porque da última vez teve um probleminha aí e aí não deu aí eu vim aqui hoje só pra gravar ele saindo aqui passei ele já tava saindo o motorista tinha falado uma besteira no vídeo anterior mas estamos aí regravando o vídeo de novo olha ele aí ó olha é um 947 já viajei no 959 da Guanabara esse carro galera tá indo pra Natal Rio Grande do Norte vocês que estavam com dúvida aí né é é se a Guanabara tava rodando olha ele aí ó olha ele aí ó olha ele aí ó e foi-se pra Rio Grande do Norte e saindo ali agora galera um real sul chegou aí de viagem esse carro é proação galera é o Campeone o Campeone tem um o Mil Invitos tem o Campeone o Campeone e a filmagem peguei a foto saiu bem que legal né esse é o quatro patas meu pai já viajou nesse carro aí já no quando ele vai para o Piauí galera no dia de quinta-feira saindo daqui da rodoviária de Brasília ele vai pelo Maranhão aí chega não ele sai na terça ele vai pelo Maranhão chega na quinta-feira lá no Piauí ou seja roda o Maranhão todo ó e foi-se e saindo aí galera rápido Marajó fazendo Goiânia Parnaíba aí ó tô precisando de um tripé porque gravar nessa posição aqui rapaz minha câmera não tem muita estabilidade olha aí ó Goiânia para Parnaíba aí ó Piauí Rápido Marajó eu gostava muito da pintura dela quando era branco mas esse laranja também ficou bom mas eu ainda sou mais o branco branco que tinha a testa preta e o e a e o restante branco galera já tava indo embora já e aí chegou mais um Guanabara ali ó pra mostrar pra vocês aquele dali ele saiu de Goiânia tá o outro que a gente acabamos de gravar ele saiu daqui de Brasília mas o itinerário tá marcando Goiânia beleza daqui a pouco nós vamos filmar ele aí vamos esperar ele sair pra mim poder ir embora e olha aí galera satélite norte saindo aí pra Anápolis foi mal galera que tinha um carro que parou aqui atrás de mim ficou e aí me deu uma atrapalhada um pouco aqui mas vai saindo lá satélite norte pra Anápolis Goiânia saindo aí galera o Real Expresso e vai fazer aí Brasília a São Paulo olha ele aí ó belezinha e olha lá ele lá saindo galera é o Maia é o Invictus galera e carro não estraga minha filmagem não quer ver eles dá uma buzinada aqui esses motoristas aí toda vez que eles me vê gravando aqui eles dão uma buzinada aí ó falei esses caras são massa véi é o 1803 Goiânia a São Raimundo do Nonato aí ó e vai saindo ali galera um Guanabara ali ó esse é via Icó esse é via Icó de Goiânia pra Fortaleza saiu um Goiânia a Natal e saiu olha ele aí fazendo joguinho ó e saindo aí o Guanabara valeu aí chofé pela moral aí na buzina tanto ele tanto os outros aí que saiu dando tchau aí tanto o New G7 e tanto esse aí ó motorista gente boa é assim galera e vai saindo lá galera um dos motoristas da catedral que eu mais considero vai sair ali ó eu não vou filmar o carro que tava vindo aqui não Guanabara chegando aí galera ó pra fazer embarque olha aí ó e vai saindo lá aí ele virou pra cá nosso querido motorista aí da catedral que sempre tem presença grande amigo aí é o Reginaldo lá vem ele fazendo um joguinho de seta lá só esperar ele vir aqui que o carro aqui acabou atrapalhando tomara que a câmera não descarregue peguei a câmera aqui já quase descarregando ele aí ó fazendo o jogo de seta aí ó galera é um motorista muito gente boa aí o Reginaldo aí ó sempre manda vídeos aí pra nós aí lá ele dá um tchauzinho lá lá galera ó ele aí ó ele aí ó aí ó aí ó Reginaldo hahaha catedralzão aí pra vocês galera saindo aí de mansinho é o 19284 é o que liga aí chegando aí de Teresina para Brasília e o carro que ele vem aí é um 8x2 hein mercedão aí pra quem gosta aí ó 500 rs bd lá vai ele ali ó cara esse vídeo vai ficar da hora olha olha ele aí galera ó e a bus valeu Reginaldo a bus e foi rapaz que show sendo que a gente tá contra o sol aqui mas ó cozinhando na dele aí rapaz deu tempo de gravar aqui uma movimentação rodoviária de Brasília e tamo aqui ó ó quem tá saindo aí tá ao vivo e saiu aí o rápido o Real Maia galera olha ele lá ó show de bola esses motoristas sempre buzina aí pra nós saiu galera e é isso aí galera vamos finalizando aqui com o último carro saindo ali ó finalizando aí pra vocês com o rápido federal aí que vai saindo ali ó tá ali na guarita lá ó um G7 quer dizer G7 Db Db paradiso G7 Db aí pra vocês motor o 500 rsb quero agradecer a participação de todos que assistiram mais um vídeo aí no canal e as bus beleza galera e vamos encerrando aí o vídeo aí com esse rápido federal hein não se esqueça de se inscrever deixar seu like curtir compartilhar aí nas redes sociais os nossos vídeos falou e até a próxima e eu fui e aí